Será que eu falei alguma bobagem? Será que eu falei algo errado? O que os outros vão pensar de mim? Ai, eu tô ficando nervosa, eu tô ficando vermelha, eu acho que eles vão perceber. Ai, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir falar. E aí, tu já passou por isso? Você já ouviu falar sobre ansiedade social? Eu sou Maria Eduarda Tavares, sou psicóloga do Grupo Weiner, e hoje eu tô aqui no quadro Psicologia Amiga pra te explicar o que é ansiedade social. De acordo com o DSM-5, a ansiedade social tem uma série de critérios. Então, medo ou ansiedade frente às situações sociais em que a pessoa pode vir a ser avaliada por outras pessoas. Por exemplo, em situações de interação social, como conversar com alguém, alguém que não é do mesmo círculo de amizade, situações em que se sente observado. Então, por exemplo, em uma praça de alimentação, onde vai comer na frente de outras pessoas, pode se sentir avaliado, pode se sentir julgado. E também em situações de desempenho, como apresentar algum trabalho, falar em público, dar alguma palestra. Então, são situações em que geralmente provocam uma ansiedade ou medo intenso. O indivíduo teme em demonstrar sintomas de ansiedade. Então, podem se sentir avaliados de alguma forma negativa, como sendo algo humilhante ou constrangedor. Como, por exemplo, se sentir ruborizado, ficar vermelho. Sentem que as outras pessoas vão perceber. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. E geralmente são evitadas. Os sentimentos são tão intensos frente a essas situações, que é como se apresentasse um perigo. Como se tivesse um leão aqui na minha frente. Se pararmos pra pensar, falar em público, apresentar algum trabalho, ou conversar com algum desconhecido, não é algo tão perigoso assim. Mas para a pessoa com ansiedade social, o medo e a ansiedade são muito intensos. A ansiedade passa a ser um problema quando atinge um nível que não é mais associado a vantagens, mas sim a prejuízos, alterando o comportamento do indivíduo e afetando negativamente sua vida. Então, um pouquinho de ansiedade é importante. Mas muito pode ser um problema. E vários estudos mostram que a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, funciona muito bem pra esses casos. Ela é muito eficaz no tratamento da ansiedade social. A TCC trabalha muito com os pensamentos, emoções e comportamentos. A forma como a pessoa interpreta as situações, que vai gerar uma emoção, vai gerar um comportamento. Então, o mesmo acontecimento pode trazer diferentes reações e sentimentos pra cada pessoa. Então, uma pessoa pode ficar ansiosa, e outra pode ficar mais confiante frente às situações sociais. Por exemplo, eu tô apresentando um trabalho na aula, e percebi dois colegas rindo. Meu primeiro pensamento que veio, né, aquele pensamento automático. Eles estão rindo de mim. Falei alguma bobagem, eu disse algo errado, as pessoas não estão gostando da apresentação. A emoção que veio? Ansiedade. E o comportamento? O que eu fiz? Eu começo a gaguejar, eu perco a concentração, e não consigo terminar a apresentação. E o que a gente pode fazer com isso? Primeiro, podemos questionar os nossos pensamentos. Quais as evidências que eu tenho de que eles estão rindo de mim? Eles poderiam estar rindo de outra coisa, algo do celular. Segundo, eu posso tentar transformar em soluções de problemas. Como treinar antes de apresentar. Tô com medo das pessoas não gostarem da minha apresentação, posso tentar treinar. Eu não tenho controle se eles vão gostar da apresentação. Eu não tenho controle se eles vão rir durante a minha apresentação. O segredo é o que eu faço em relação a isso. Se eu vou me abalar muito, por causa da opinião dos outros, ou se eu vou manter o foco na minha apresentação. E no controle dos meus comportamentos. Mesmo as outras pessoas, parecendo não se importar com isso. E pensando nisso, existe o termo efeito holofote. Que fala sobre a tendência que temos de superestimar o quanto as outras pessoas vão notar o que nós fazemos. Como se eu tivesse um holofote aqui. Destacando todos os nossos erros e falhas. E o mundo inteiro está percebendo. Estar ciente do efeito dos holofotes pode ajudar a diminuir o nervosismo ou constrangimento em situações sociais. Então se percebemos que ninguém está realmente prestando atenção, isso diminui as preocupações. Para quem tem ansiedade social, algo que é muito importante a gente lembrar é de enfrentar os nossos medos. Quando bate ansiedade ou medo, o sistema simpático fica ativado. Então, o nosso corpo se prepara pra lutar. Ou pra fugir. Por isso, todos aqueles sintomas. Aquela dificuldade pra respirar. Aquele suor. Aquele tremor. Aquela sensação de tontura. Coração batendo rápido demais. Isso acontece porque o nosso corpo está se preparando pra enfrentar um perigo. Ou pra fugir dele. E é muito comum pessoas ansiosas fugirem de situações que provocam esse desconforto. O problema é que isso acaba reforçando o medo e a ansiedade. Deixando eles cada vez mais fortes. Então, quando evitamos essas situações, evitamos o desconforto. E isso traz um alívio instantâneo. Então a chance de eu evitar novamente as situações ansiogênicas é muito alta. Dessa forma, a gente só vai estar reforçando o nosso medo e não enfrentando ele. Por exemplo, eu tenho ansiedade social. Então eu tenho um medo muito grande em apresentar trabalho. E lá na frente de todo mundo, nossa, só de pensar isso já me bate aquela ansiedade. Então tem que ir lá na frente de todo mundo, as pessoas vão estar me olhando. Todo mundo vai estar me olhando. As pessoas podem me julgar, né? Vão me julgar a forma como eu falar, a forma como eu me portar. Então eu preciso cuidar tudo que eu for falar, a forma como eu estou, tudo. A roupa, tudo. Só de pensar nisso eu já fico ansiosa. E por ser uma situação que me gera muito desconforto, eu tenho a tendência em evitar. Ou seja, de não apresentar trabalho. Eu prefiro faltar aula, pegar a recuperação. Porque assim eu não vou precisar ficar na frente de todo mundo. Eu não vou precisar passar por esse desconforto todo. Mas vocês lembram do que eu falei antes? Dessa forma, ficamos num looping evitativo. Ou seja, eu evito ir na aula, apresentar trabalho. Porque me gera desconforto. E quando eu evito, isso dá mais força para a nossa ansiedade. Então, a gente precisa se expor a essas situações. Não adianta. Pois assim, a gente vai se habituando com aquele desconforto. E aos poucos vai ficando mais fácil. E menos ansiogênico. Então, pegando o exemplo anterior. De apresenta trabalho. Na frente de todo mundo. Nas primeiras vezes, vai ser difícil. Nessa situação. Vai ser difícil apresentar trabalho na frente de todo mundo. Vai vir a ansiedade. Conforme a gente vai fazendo. Conforme eu vou apresentando mais trabalho. Essa ansiedade vai diminuindo. E vai ficando cada vez mais fácil. Outro ponto importante aqui. Cuidar o autocriticismo. Então, a gente precisa se parabenizar. Sempre que conseguir se expor. Lembrar de não desqualificar o positivo. Eu não vou ficar dizendo pra mim mesma. Que eu não consigo fazer as coisas. Que eu sou errada. Que eu faço tudo errado. E os outros vão ficar me julgando. Eu vou tentar fazer diferente. Eu vou dizer que tá tudo bem. Eu estar mais ansiosa. Mas que eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou tentar dar o meu melhor ali. E vamos ver o que vai dar. Tá bem? E se não der. A gente tenta de novo também. Bom, pessoal. E aqui, pra finalizar. Eu vou fazer um resumão. De todos os pontos mais importantes que a gente conversou hoje. E um resumão, assim, do que fazer frente à ansiedade social. Primeiro ponto. Não evitar as situações que te deixam ansioso. Pois isso reforça a ansiedade. E ela fica cada vez mais forte. Ou seja, vamos à luta e vamos se expor. Segundo ponto. Preste atenção nos pensamentos. Questione se eles são reais, se tem evidência daquilo. Terceiro. Seja gentil consigo. Não critique o seu processo. Quarto ponto. Procure ajuda quando precisar. Se tu se identificou com algum desses exemplos. E percebe que a ansiedade é muito intensa pra ti. E prejudica a tua vida. Procure um psicólogo que possa te ajudar. A passar por tudo isso. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho